Voltamos para o segundo vídeo de Spider-Man no iHome do dia. Mais cedo eu postei aqui um com as notícias dos últimos dois dias. E no momento que eu postei esse, foram liberadas duas imagens oficiais do filme. Capas da revista Empire que confirmam mais um vilão no filme. Colocam várias referências ali que eu vou analisar com vocês hoje. Teve um comentário da Sony que meteu ali três aranhinhas quando soltaram essas imagens oficiais. Nossa, Sony, Sony, Sony. E também o Daniel RPK liberou mais uma informação agora relacionada à duração do filme. Então, olha o tanto de coisa que saiu em uma hora. Vou te atualizar sobre tudo, mano. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heron Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E ainda esses dias eu trouxe aqui pra vocês um vazamento que parecia muito ser falso, né? A gente até falou isso no vídeo, que era uma capa da revista Empire para Spider-Man Noe Home. E não é que hoje saiu uma capa da revista Empire de Spider-Man Noe Home com novas imagens oficiais? Pois é, mano. Na verdade, tem a capa e a segunda capa, né? Vamos analisar aqui. Vou mostrar pra vocês primeiro. A primeira é essa daqui que vem com o texto. Empire, World Exclusive, Spider-Man Noe Home. Enfim, e aqui tem o Homem-Aranha com o traje integrado e aí tem algumas referências aos vilões. Tem os raios do Electro, tem a bomba do Duende Verde, o braço do Octopus. Teve uma galera analisando aí e disse que acharam mais coisa ainda, né? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco essas possíveis coisas que o pessoal falou, né? Os melhores comentários que tiveram lá na postagem que eu fiz dessa capa no Instagram do canal. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o Luiz Celari, né? E tem o canal.heroomania, que é onde eu posto essas notícias assim. Então se você quiser seguir lá, segue também, que todo dia tem mais de dois posts ou quando sai alguma coisa assim. Enfim. Inclusive, aproveita pra se inscrever no canal, que todas as novidades que estão saindo sobre esse filme, sobre a Marvel, sobre a DC... Eu tô fazendo vídeo aqui pra te explicar, pra criar teorias, pra te informar também. Então agora, tão próximo da estreia do filme, né? Falta 55 dias. É muito importante você ficar ligado aqui no canal. Que a qualquer momento pode sair um trailer novo, pode sair uma confirmação, enfim. E agora, a segunda capa, ó. Essa daqui traz um pouquinho mais de referência, se liga. Nós temos aqui as garras do Dr. Octopus, né? Que a gente viu no outro. Temos aqui embaixo as bombas do Duende Verde. O olho de Agamotto, aqui embaixo. O meio, né? Mostra ali vários rostos do Homem-Aranha dentro de um círculo, né? Que parece muito ser o círculo que o Dr. Estranho faz as magias ali. Então dá a entender que, tipo assim, várias versões do Homem-Aranha no multiverso, né? E aí, as coisas dos vilões saindo de lá. E aqui no canto inferior, direito da tela, você consegue ver o braço do Homem-Areia. O Flint Marco, olha só. A gente não tinha confirmação ainda de que ele ia estar no filme, né? Tem algumas imagens do trailer que mostra a areia subindo ali, junto com o Electro e tudo mais. Inclusive, o único cara que vazou que ele ia estar no filme, junto com o Duende Verde, do William Defoe, e uma formação de cestete sinistro, foi o Daniel RPK, que deu até 100% de certeza que ia ter um cestete sinistro. E na época, duvidei do Daniel RPK, já falei pra vocês várias vezes. Acreditava que ia ter só o Electro e o Octopus. Mas não, cara. Até o Homem de Areia tá confirmado, ó. Porque nós temos aqui o braço sendo feito de areia saindo. e volta as cores da camiseta do Flint Marco, né? O verde e o preto. Aí volta desse círculo, as teias de aranha, né? Tem a aranha aqui do Tom Holland, que o pessoal chama de carrapato, né? Pô, essa areia não parece uma aranha. O pessoal pega no pé de base do Tom Holland, né? E aqui no canto inferior esquerdo, vocês conseguem ver? Tem o raio do Flash aqui, mano. Olha só. Mentira. Não é o raio do Flash. Já pensou se o Flash aparece na areia inversa? Aí eu vou ter um ataque cardíaco, aí não vai ter como. Mas enfim, esse raio aqui me parece ser do Electro, né? Enfim, mano. Esse pôster aqui tá trazendo várias referências, ó. Nós já encontramos aqui quatro vilões, né? Duende Verde, Octopus, Electro, Homem-Areia. Enfim, tudo muito enigmático, não é verdade? E agora voltando lá pro primeiro pôster. Mano, os comentários da postagem no Instagram foram os melhores, velho. O Whidson27 falou que achou a textura do uniforme do Andrew nesse cantinho aqui de cima, ó. Onde tá a palavra December. Deixa eu dar uma olhada aqui, vê se parece a textura do uniforme do Andrew. É, tem um vermelho e um azul ali meio estranho, né? Eu não sei. Não diria que é a textura do uniforme do Andrew. Ele parece muito também. Aí tem um outro comentário aqui, ó, falando, ó, a cabeça do Mistério perto da garra do Doutor Octavius. É, enfim, é o mais próximo que parece aqui da cabeça do Mistério. Inclusive, aproveito vocês aqui também. Você achou alguma outra referência nesses pôsteres? Além das claras que a gente já falou aqui. E calma que não foram apenas as postagens que nós tivemos. Além disso, o perfil da Sony do Reino Unido, né? O Sony UK, fez ali um comentário no Twitter nesses pôsteres. E se liga no que eles comentaram, mano. Colocaram ali três aranhas. De novo, não é a primeira vez que a Sony comenta alguma coisa, três aranhas assim. Mano, os estagiários lá dentro, tá se aguentando. Falaram, meu Deus, a gente precisa falar disso. Mas aí você pode pensar, ó, eles podem ter colocado três aranhas. Porque é o terceiro filme do Homem-Aranha. Então, é, não é uma confirmação. Mano, a essa altura do campeonato, faltando 55 dias. Os caras não vieram a público pra negar. Ao contrário, inclusive. Eles estão ali, a cada dia, dando um indiciozinho a mais de que realmente vai acontecer. Olha, eu deixo cravado aqui pra vocês. Se esse filme não tiver Tobey Maguire e Tom Holland depois de tudo que a Sony tá fazendo, vai ser o maior fracasso da história deles. Mano, de qualquer jeito, vai entrar pra história. Se tiver os três, vai entrar pra história como um crossover multiversal no cinema, né? O primeiro, o maior, quem sabe? Enfim, né? E se não for, vai entrar pra história como o maior fracasso de todos. Tipo, a Sony tomou a pior estratégia de marketing e não negar os rumores. Continuou mantendo. Enfim, a essa altura do campeonato, não dá mais, tá ligado? Porque, mano, aí vai ser a maior burrice da história. Eles continuam fazendo isso, comentando lá, três aranhinhas. Aí, esses vazamentos que estão acontecendo aí, deixa acontecer. Só que, sinceramente, eu acho que não tem a menor chance de isso acontecer, cara. Depois de tudo que vazou aí, mano, do Andrew Garfield, essas coisas que estão acontecendo. Pensa, mano. Só pensa um pouquinho. Pensa, Mark. Pensa. Só quero que chegue logo o dezembro, mano. Vai ser muito louco. Ah, gente, falando de dezembro, o Daniel RPK, depois que a gente falou ali das notícias que ele tinha liberado do trailer do filme, ele fez mais um tweet dizendo que ouviu qual é a duração do filme. E ele ouviu que vai ficar por volta de duas horas e meia. Reafirmando o vazamento que ocorreu há uns dois meses atrás, mais ou menos. Dizia que ele ia ter por volta de duas horas e meia também. E como já falamos naquela época, acho que é um tempo bom pro filme, pra acontecer tudo que tem que acontecer. E vai ser o filme mais longo do Homem-Aranha de todos, né? Porque é o que vai ter mais coisa. Porque os filmes geralmente ficam ali por volta de duas horas, né? Então, mano, meia hora de filme é tempo pra acontecer coisa, hein? E, pô, cara, eu tô muito animado pra esse filme, velho. Meu Deus do céu, cada dia que passa, parece que aumenta, velho. Expectativa, ansiedade. Mas enquanto não chega, né? Vou ficar aqui fazendo os vídeos pra vocês, informando tudo que tá acontecendo, explicando, criando as teorias. Por isso que é importante você ficar ligado no canal, se inscrever, clicar no gostei, compartilhar com seus amigos também, verem esses posters, verem todas as referências. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.